Cenário de guerra, diz Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. É de guerra, disse, será o maior desastre da história do Estado. Segundo o governador, são no mínimo 10 mortes até o momento, até na data desta quarta-feira. Com mais de 19 mil pessoas afetadas, sendo mais de 3 mil pessoas desabrigadas e mil e poucas pessoas alojadas em locais públicos. A situação do Rio Grande do Sul é uma situação gravíssima. As fortes chuvas que acontecem desde o dia 29 de abril vêm afetando o Estado. Agora nós podemos esperar alta nos preços do arroz e de outros alimentos que é produzido no Rio Grande do Sul. Porque lá quando chove, muito como choveu, costuma danificar as plantações e com isso os preços de alimentos vão subir, no mínimo. Mas a grande questão, a pior de todas, são desabamentos, alagamentos em várias cidades e desalojamento com mortes de pessoas inocentes. Segundo o Eduardo Leite, o presidente Lula conversou com ele por telefone e disse que irá no Rio Grande do Sul ver a situação de perto para avaliar o que pode ser feito. Também Eduardo Leite pediu o apoio das forças do Exército Brasileiro para que ajude nos resgates e locomoção das pessoas afetadas. É uma situação grave, que ninguém é culpado, porém a chuva, a natureza, quando reage, ela reage com força total. E isso é uma coisa lamentável e provável que é uma das mais fortes enchentes do Rio Grande do Sul. Essas são as notícias. Se você gostar, curte, compartilhe e deixe seu apoio para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.